Tendo espaço pra chamar Camila Levin com a previsão do tempo, tá na hora de falar como vai ficar essa quinta-feira. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Lucas. Hoje eu entro sorrindo porque o destaque do dia tem um só nome, dono, o sol, que tá bonito e tá brilhando. O retorno dele chegou exatamente como programado e é por isso que não tem como começar a central do tempo sem dar destaque pra esse dia ensolarado que começa em todas as regiões. Vamos começar então por São Francisco do Sul com 23 graus. Céu de brigadeiro, nenhuma nuvem à vista. É a condição da presença dessa alta pressão que limpou o céu. Vamos pra Floripa com 20 graus, temperatura um pouquinho mais amena na ilha de Santa Catarina. A gente consegue ver bem aí as pontes nesse momento. Reflexo da presença do sol aqui na nossa cidade de Florianópolis. Criciúma, nossa próxima parada com 21 graus. A gente consegue ver bem o céu de Criciúma. Céu claro, azulzinho, muito limpo e vai se manter assim. Balneário Camboriú, nosso próximo destino com 21 graus nesse momento. Floripa retorna na tela pra gente com céu claro, muito azul, 20 graus a temperatura. E vamos pra Balneário Camboriú com 21 graus nos termômetros. Também uma condição bastante aberta no céu. A gente consegue perceber que é uma unanimidade no nosso estado. Todas as câmeras só dão foco a ele que era tão aguardado aqui no nosso estado. Quem trouxe o sol é uma alta pressão. Esse sistema se estabelece aqui em Santa Catarina e promete garantir um dia bastante aberto. com o predomínio, então, de poucas nuvens em praticamente todas as regiões. Essa alta pressão, ela tá subindo. Ela passou pelo Rio Grande do Sul e se estabelece, deve ficar conosco aqui nessa posição. Entre o estado gaúcho, nosso litoral sul, mas no oceano. Nós temos só uma exceção pra esse céu 100% limpo que fica ali. Entre o nosso litoral sul e a Serra Catarinense. Por lá, tem uma pequena chance de chuva isolada entre o final da tarde e a noite por causa do forte aquecimento do dia. Essa chance é muito pequena, mas fica aí o meu recado. 28 graus em Criciúma, temos 25 em Lages, 31 em Blumenau. Essas máximas mais elevadas, passando de 30, também ocorrem no norte, em Joinville. Itajaí promete 30 graus. Essa marca se repete no oeste, Joaçaba com máxima de 30 e Chapecó, também a mesma temperatura prevista. E nós continuamos com a presença de sol na maior parte do estado. Ao longo da tarde, tem chance de chuvas rápidas e isoladas aqui, ó. Entre o meio oeste e o oeste de Santa Catarina e áreas do Planalto Norte. Uma boa notícia, já que nessa área do estado, a estiagem atinge diversos municípios. Temos Joaçaba com 33 de máxima, Chapecó com 32, Caçador com 30. Amanhã vai ser um dia bastante quente. 31 em Joinville, Itajaí também com a mesma marca. Blumenau promete essa mesma temperatura. Floripa 29, Criciúma 29. Quem quiser pegar uma praia sexta-feira, promete ser um dia perfeito para isso, sem chance de chuva. E para colaborar com o céu azul, o mar está tranquilo. Esse ambiente perfeito para os turistas, banhistas, moradores do litoral. Os picos de onda na Grande Florianópolis vão ficar aqui entre meio e um metro. Os picos não devem passar de um metro e meio nas áreas da Grande Florianópolis até o norte. Já no sul, eles atingem até dois metros de altura, tanto hoje quanto amanhã. Então, vamos dar uma espiadinha no sul, onde a coisa está um pouquinho mais agitada. Vamos para a Laguna, o farol de Santa Marta. Um destino muito procurado pelos turistas. Aí, uma praia bastante buscada, o mar um pouquinho mais agitado realmente. Por lá, a gente tem essa condição, mas no restante do nosso litoral catarinense, se mantém um pouco mais tranquilo. Essa marca de 21 graus se repete bastante. Isso atende a aumentar, vem muito calor por aí. E daqui a pouco eu volto, Lucas, para contar sobre o fim de semana. Tudo indica que o sol vai querer passar o Réveillon conosco. Opa, que bom saber. A gente te espera então, Camila Levinho. Obrigado. Até daqui a pouco. Sempre bom saber, né? Presença do sol em Santa Catarina, principalmente no final de semana. Daqui a pouquinho a Camila conta mais como é que vai ficar. Tem informações importantes ao vivo.